No início da noite, os ônibus da Transunião, apreendidos durante a operação, voltaram a circular por decisão da Justiça. A Polícia Civil promete pedir ao Ministério Público e à Prefeitura de São Paulo uma intervenção na empresa que opera linhas na zona leste da capital. Para a investigação do DEIC, está clara a atuação da facção criminosa PCC na administração da Transunião e em parte da frota dos 521 ônibus. Não pode uma empresa concessionária que recebe um dinheiro, um repasse do município, estar sendo gerida, porque o que ficou provado é que ela era gerida, administrada por criminosos. Era o PCC que coloca o seu presidente e que dá as cartas lá dentro. A investigação, que buscava a autoria da morte de Adalto Jorge, em março de 2020, diretor da empresa de ônibus, descobriu que a vítima foi morta por não repassar o dinheiro do lucro da Transunião ao PCC. Ainda de acordo com o DEIC, Senival Moura, vereador do PT na capital paulista, também foi jurado de morte, mas escapou do tribunal do crime por interferência de um funcionário da empresa de ônibus ligado ao PCC. Para não morrer, Senival foi obrigado a entregar os 13 ônibus que mantinha na Transunião e, pior, teve que participar de uma emboscada para a execução de Adalto Jorge numa padaria do extremo leste. Segundo o DEIC, Adalto foi levado até a padaria por Devanil Souza, o sapo, motorista particular do vereador, e executado por Jair Ramos Freitas, o cachorrão, que depois do crime, assumiu a direção da empresa de transporte coletivo. Da Atena para a Polícia Civil, a investigação sobre a morte de Adalto Jorge está concluída. Agora o DEIC quer identificar os integrantes do crime organizado que ainda comandam a Transunião e também outras garagens que operam a serviço do PCC. O próximo passo é ouvir o vereador Senival Moura. E o novo pedido de prisão temporária não está descartado pelo DEIC. O mais importante é a gente tentar fechar toda a parte do crime de homicídio. Prosseguir com a investigação de lavagem de dinheiro de organização criminosa, identificando todos os membros da organização criminosa que estão dentro da empresa e que estão usando a empresa para lavar o dinheiro sujo. O DEIC apreendeu na operação desta quinta um farto material com a contabilidade da Transunião e nomes dos integrantes da facção criminosa, donos de um terço da frota dos ônibus. Entre eles, o presidente atual da empresa, que tem várias passagens pela polícia. Entre eles, o presidente atual da empresa, que tem várias passagens pela polícia, que tem várias passagens pela polícia, que tem várias passagens pela polícia.